Quando eu assumi, quiseram algumas dessas pessoas que me apoiaram, disseram que eu não iria ficar só, que iria ficar comigo e ia me ajudar e a gente, eu disse a eles, eu digo, olha, eu quero unidade, união, se nós nos unirmos, nós vamos levantar o 13. E eles ficaram de me apoiar, tudo muito bem, quando eu assinei, após, no outro dia, começaram a se afastar, quem ficou comigo foi Ivandro, Luiz Augusto e Pedro ainda deu uma ajuda muito grande, substancial. Alguns pediram para pedir licença do campeonato paraibano e eu disse que não faria isso porque isso geraria para o povo de Campina Grande como incompetência minha e eu disse que não era covarde, se eu estava no barco, eu ia remar até o fim. Depois, passou o campeonato, Ivandro me ajudou e quando terminou o campeonato, ele disse para o Beto, eu já ajudei até onde eu pude, cansado que ele estava e eu dou razão a ele, inclusive não culpo nenhum dos abnegados, que eles não tiveram culpa nenhuma, ao contrário, a gente tem que enaltecê-los pelo que ele fez. Quando terminou o campeonato paraibano, muitos dos que saíram, entregaram carta à renúncia, me aconselharam a pedir licença da Série D e eu disse que não faria isso porque se eu fizesse isso, estava me tornando incompetente, um covarde, porque o 13 ia ser punido, ia passar dois anos sem participar de nenhuma competição nacional, inclusive campeonato paraibano. E que o 13 iria participar sim, nem que fosse com a base. E nós começamos com esse clube, com esse time barato. A minha preocupação hoje de deixar o 13 é a base. Talvez eu me arrependa amanhã de ter saído do 13 se essa base acabar e peço a quem for, quem for ser o presidente do 13 que segure essa base que nós já temos de 8 a 10 jogadores já prontos para jogar profissionalmente. O problema do 13 hoje é a desunião e o disse-me-disse porque eu admiro o conselho deliberativo do 13 e o seu presidente pelos que eles fizeram até hoje no 13. Eu já fui conselheiro do 13 na gestão passada e nós ajudávamos, nós éramos atuantes, mas igual a esse, desse ano eu ainda não vi. E nós chegamos aonde chegamos, agradecemos a eles. Mas muitas conversas que há nos bastidores, alguns repórteres, alguns deles que talvez querendo desestimular a diretoria, nós chegamos ao ponto de discutirmos por conta disso. E ele sabe, o senhor Robson Reis sabe, que eu nunca falei mal dele e nunca, nunca falei mal do conselho, sempre enaltecia eles. Temos uma mega de diretores que passaram por aqui, que me pediram que desse um tempo para que iam conversar com suas famílias para ver se me ajudavam. Mas o negócio não fluiu e ontem eu resolvi entregar a carta renúncia. Muitas coisas acontecem aqui que não vale a pena e roupa suja se lava em casa e ontem a gente lavou o que restava. Traição houve daqueles que entregaram a carta renúncia, porque os abnegados não. Os abnegados já estavam cansados, é um saco sem fundo, é colocando dinheiro e o dinheiro desaparecendo, colocando dinheiro e o dinheiro desaparecendo. Gente incompetente que estava ao lado deles e eles acreditavam. Gastava-se dinheiro aos tubos e não rendia, não produzia. E eu fiz ver que um time com pouco dinheiro se faz um clube, se faz um time competitivo. Está aí a prova desse time que terminou agora a Série C, a Série D aliás. Eu digo a você, o Enio Galdino, que foi vice-presidente meu, que ele foi um dos que disseram que ia mais me ajudar e foi o primeiro a correr do barco. E daí por diante começou a queda. Só que eu ainda tentei segurar e pedir ajuda. Ainda tive uma ajuda substancial da torcida. E nós chegamos aonde chegamos. Agora, digo a você, sem esse pessoal aqui, Nicodemo no financeiro, Joba como gerente e João Tageno como diretor de patrimônio, eu já teria desistido. Obrigado. 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 Obrigado.